Este homem lhe foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Atos 2, 23 A morte de Jesus não foi o resultado de um engenheiro cosmológico que entrou em pânico. A cruz não foi uma surpresa trágica. O calvário foi uma reação involuntária ao mundo que mergulha verticalmente em uma destruição. Tampouco foi um remendo ou uma medida paliativa. No instante que o fruto proibido tocou os lábios de Eva, a sombra de uma cruz surgiu no horizonte. E entre aquele instante e o momento em que o homem empunhando, o martelo encostou o prego no punho de Deus, o objetivo de um plano muito bem desenhado se cumpriu. Max Lucada Max Lucada Max Lucada Max Lucada Max Lucada Max Lucada Max Lucada